Bora lá, estou divulgando aqui, mas podem lambar ali já. Bem, eu ia começar com boa tarde, mas acho que já virou boa noite, uns 3 minutos. Então, boa noite e bem-vindos para mais um Podkeepers e na Trilha da Aventura, o seu podcast de RPG. Meu nome é Max, eu sou jogador e mestre dos Guardiões, e o nosso assunto de hoje vai ser Kingmaker, que é um Adventure Path de Pathfinder e um futuro jogo de PC, baseado em Pathfinder também. Bem, comigo hoje aqui estão Estefan, nosso jogador e mestre também, se apresenta aí. E aí gente, boa noite. Já boa noite, né? Boa tarde para alguns, talvez, em um fuso de horário diferente. Eu sou Estefan e eu sou jogador aqui do Keepers de vários jogos, né? Ontem eu estava de Teras com o First Priest, agora vamos lá para mais um podcast, conversa, Fer. O Caio Viel. Oi, pessoal, não joguem de Clare em Kingmaker, dá azar. E o Herbert acaba de ser libertado de Orfeus para se juntar a nós. Boa noite, Death Nath, do Sonho, joga sua bênção nesse podcast, que me libertou. Então, eu espero que vocês tenham pensado em indicações. Então, eu vou começar dessa vez. Eu tenho jogado no Steam, eu já dei a indicação do jogo de cartas no Steam? Já. Já? Putz. Então começa aí, Esther. Começa aí, Caio. Bem, eu vou recomendar um filme que tem no Netflix, chama Jerusalém. Ele é um filme que aborda toda essa questão multicultural das religiões que tem na Jerusalém, né? Seu berço cultural de várias coisas diferentes, o cristianismo, o judaísmo... Mentira, gente, é um filme trash de terror. É basicamente um filme de zumbi que se passa em Jerusalém. Então, ele é legal, né? Ele é um filme trash de zumbi com tudo aquilo normal que a gente está acostumado a ver de filme de zumbi. É normal, todos os clichês que a gente está acostumado. Mas ele é legal, primeiro, porque se passa em Jerusalém. Então, a explicação de por que os zumbis existem não é ciência, é religião, sabe? Enfim, o Papa no meio, o Vaticano no meio dos zumbis lá. E o filme, ele tem uma perspectiva, assim, de uma... Ele é gravado, entre aspas, por um Google Glass, né? Por aquele dispositivo da Google, aquele óculos de realidade lamentada. Então, você está vendo como você é a primeira pessoa. Lembra muito um jogo, um Resident Evil da Vida e tal, que está em primeira pessoa. E tem realidade lamentada, tem muito de coisa interessante. É bem legal, assim. Ele tem toda essa questão de se passar em Jerusalém. Então, é diferente o clima e tal, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, por exemplo, Jerusalém tem uma cidade altamente militarizada, tem um exército de Israel lá. Então, você vê o exército de Israel enfrentando zumbis. É bem interessante. Recomendo, para quem gosta desse gênero. Stefan? Beleza. Eu vou recomendar um anime. Eu acho que a gente não comentou sobre ele ainda. Que é o Recreators. Então, acho que a maioria de nós já está meio acostumado com a ideia de pessoas que vão parar no mundo, principalmente, de fantasia, né? Então, sonho de qualquer jogador de RPG. Participar de realmente aventuras e matar monstros e ganhar loot. E o Recreators, ele é um anime diferente, porque a ideia dele é que as criações das pessoas é que começam a aparecer no nosso mundo. Então, personagens de jogos, de animes, gás, estão surgindo no nosso... no caso, no Japão, né? E aí, a história é essa... desse encontro, desses mundos diferentes. Então, tem de aventuras fantásticas, com aventuras de ficção científica, ou outras coisas diferentes, futuros utópicos. Tem também essa questão de conversa, tipo, entre a criação, sabe? De uma coisa fantástica, né? A relação de um criador com a própria mídia. Então, é uma coisa bem interessante de acompanhar. Então, Recreators aí, para recomendação. E você, Herbert, o que você tem para recomendar para a gente hoje? Eu vou fazer uma recomendação Tênis Verde. É um filme bem documental, praticamente indie, que saiu em 2010, chamado Flor do Gizé. Que é sobre a vida na modelo, o Ares Diri. Acho que é assim que se pronuncia. que, embora o filme seja interessante pelo aspecto de analisar o problema da mutilação feminina que ocorre na Somália, o que eu gostei desse filme é um motivo totalmente diferente. Na Adventure Path, Legacy Fire, ela se passa totalmente no país de Catapeche, em Golarion. E Catapeche é muito baseado na Somália. Então, em todos os países da região, ali do chifre da África. E esse filme mostra justamente o ponto de vista dessa modelo, que nasceu numa tribo da Somália, e aí ela acabou indo emigrar para Londres e tudo mais, mostra justamente como é a vida na Somália, o conflito religioso, a parte do deserto, que você tem as tribos que moram no deserto, enquanto no litoral tem uma grande capital comercial e tudo mais. Então, quem não entende o conflito desse tipo de cultura, eu acho que é um filme que ilustra muito bem como é a vida de Catapeche. Eu assisti, um colega meu mostrou no trabalho esse filme, e aí, na época, eu ia na Star Legacy Fire e achei o filme maravilhoso para entender como é a vida numa região como essa. Então, eu recomendo a Sua do Deserto, que deve ser difícil de achar, não tem na Netflix, mas acho que vale a pena. E eu não vou recomendar nada, porque eu jurava que eu não tinha recomendado ainda o jogo de Pathfinder, e não consigo pensar em alguma outra coisa no momento. Parabéns, boa, legal. Vamos continuar. Então, o nosso assunto hoje é Kingmaker. Kingmaker é... Qual o Adventure Path? Qual o número dela, Herbert? É a 6. Sexta Adventure Path do sistema de Pathfinder da Paizo, e ele traz um esquema muito importante, que é construção de reino e cidades. E a exploração, que a gente vai chamar de Hex Exploration, porque toda a exploração dele tem um esquema com hexágonos, conforme, eventualmente, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Infelizmente, o pessoal que só escuta a gente não vai poder ver isso. Mas, deixa eu pensar... Bem, antes de falar da Adventure Path, a gente tem que começar um pouco falando da região onde elas passam. Então, Stefan, você pode contar a história de Brevoi para a gente? O rapaz ali é bravo a história de Brevoi. Beleza, então deixa o Herbert fazer isso. Beleza. Brevoi é um reino... Primeiro, uma descrição geral, que Brevoi seria o... o doppelganger de Westeros em Golaria. Seria os reinos de Game of Thrones. Então, eles... Realmente, eles são muito paralelos a Game of Thrones. Kingmaker, eu acho, que foi lançada, inclusive, na época que estava para sair o seriado de Game of Thrones. Então, tinha todos aqueles hypegeists sobre o assunto. E, embora a Kingmaker não se passe em Brevoi, ela é extremamente relacionada com o reino de Brevoi. Brevoi eram, na verdade, dois reinos. Isia e Hustland. Isia seria o reino do norte, mas, para tudo ficar diferente, Game of Thrones viraram o Westeros com a ponta-cabeça. Então, Isia seria o reino mais comercial, mais ligado que seria os... Como é? A casa do leão, do ouro, como é? Lannister. Lannister. Seria mais ligado... É como se tirasse os Stark do norte, botasse os Lannister no lugar e as outras casas todas no sul. Então, Isia era um reino mais voltado ao comércio, apesar de ser um lugar mais frio, porque ele ficava nas bordas de um enorme mar interno que tem lá, que é o Lake of Mistis, em... And Vales. And Vales, o Lago das Nevas e dos Véus. E, enquanto o Rosteland, que seria o sul, que seria um ambiente mais florestal, onde as pessoas se dedicam à vida no campo e à sobrevivência em um ambiente intempéria, apesar de ser mais quente do que Isia e tudo mais, seria a Rosteland. E, então, existiam esses dois reinos quando surgiu um conquistador, que é... Alguém lembra o nome dele? Eu estava tentando lembrar o conquistador. É um nome específico. Por coincidência ou não, ele também está relacionado a dragões. É, eles dizem... A lenda diz que ele chegou montado em três dragões. Então, é... Apesar de não ser exatamente isso que aconteceu em... Em Westeros, é um paralelo. Espera aí, calma. Abri, acabei de ler, abri a página do... Choral. Choral. Será o Choral, o conquistador. Em português, é C-H-O-R-A-L. Choral de Conqueror. Ele derrotou militarmente as duas nações, apoiadas por três dragões vermelhos. E aí, criou o reino de Brevois e estabeleceu os descendentes dele como a casa real, chamada Casa Rogárvia. Seria a casa da família dele. E aí, esses reinos continuaram durante algum tempo sobre a casa Rogárvia, até que, no ano de 4.699 a R, que seria mais ou menos uns 18 anos antes da... 18 não, né? Isso foi em 4.013, eu acho. 713. Alguns 14 anos antes da campanha começar, todos os membros da família da Casa Rogárvia desapareceram de um dia para a noite. Puf! E aí, começou uma guerra civil em Brevois pelo trono. Rossmann queria se separar, adquirir a independência de Issa. e Issa não queria deixar, porque eles já eram uma nação mais comercial, não queriam perder a vantagem econômica que seria ter o controle dos reinos do Sul. E aí, um dos reis, um dos líderes de Issa tinha se casado na família com muitos membros da Casa Rogárvia. E aí, quando a Casa Rogárvia desapareceu toda, digamos assim, o herdeiro mais próximo da Casa Rogárvia seria um dos membros dessa família de Issa, que era a Casa Surtova. Surtova. que é o Lorde Nikos Surtova. E aí, ele ganhou, acabou vencendo a Guerra Civil, derrotando os Surge Lordes da Feodora, que a gente nem falou na história, mas Rossmann também tinha uma enorme tradição de espadachins, que lutavam pela liberdade e foram derrotados também por Coral, que eram os espadachins de Aldori, que Aldori foi um nobre que desenvolveu um estilo de esgrima muito parecido, assim, como o Sirio, como era, em Game of Thrones, que era o professor de área. Sirio Forel. É um pouco diferente, porque a espada que eles usam, a espada de duelo Aldori, ela não é uma happier, que nem se acostuma em duelo. ela é uma espada mais... É quase uma Katana. É quase uma Katana, é. É mais um esporte forte. Embora ela seja taxística diferente da Katana, que tem a espada Aldori, a espada de duelo Aldori, Aldori, dueling sword, no Pathfinder, ela é diferente da Katana, mas na prática é uma Katana, nas ilustrações parece muito. Parece mesmo. E esses espadachins lutavam por Rossland, foram derrotados por Coral, e quando teve a Guerra Civil, eles novamente lutaram pela Independência e foram derrotados novamente. E aí, o Brevoi continuou um reino unificado, com várias casas nobres, e uma parte dos sword lordes que existia fugiu para o sul e criou um novo reino chamado Mivon. Tanto é que tem uma dissidência hoje em dia, que é entre os sword lordes que continuaram em Rossland e os sword lordes Mivon que os de Mivon são considerados covardes, que fugiram, enquanto os de Hestland são os corajosos que continuam lutando até hoje pela Independência de Rossland. E aí, chega na situação de Kingmaker, já pode contar como começa a campanha? Pode. Chega na situação de Kingmaker que Rossland, que já se passou 14 anos na Guerra de Independência, já se reorganizou e já está pensando na Independência novamente. Só que ela tem um problema. A área imediatamente ao sul de Rossland é uma área considerada uma área ermos, é uma área abandonada, que é a Stollenlands, que é uma parte dos reinos fluviais. Também seria interessante falar um pouco sobre a história dos reinos fluviais, se alguém tiver pesquisado isso. Que é uma terra sem lei, é uma terra onde tem bandidos, monstros, é uma região totalmente abandonada. Então, enquanto ela tiver que se proteger... Ela não é necessariamente abandonada, né? A história dela é que várias pessoas... Tipo, você tem vários reinos diferentes nos... Como você traduziu, os reinos fluviais, e eles mudam de mão toda hora e eles ficam... e eles dão a entender que a maioria deles são ladrões, bárbaros ou qualquer coisa que o valha, não é? É. Só que essa região que se chama The Stollenlands, que é as terras roubadas, que é onde se passa a campanha de gameplay, ninguém consegue manter controle. Está na mão de humanoides, quer dizer, tem gente com controle lá, só que a gente considera ele pele verde e a gente não considera ele monóide, é monstros, né? É o preconceito racial do mundo de RPG, você tem pele verde e você é um monstro. Então, para eles, não está sob controle nenhum. É preciso que alguém vá lá e domestique essa região, torne o Estado para que a Rossaland possa dedicar a lutar contra o Norte, novamente. e enfrentar as casas iscianas em combate. E aí, é... Essa região também, ela já foi dos elfos, não foi? Stollenlands? Todas as florestas de Golara já foram dos elfos, tanto em algum momento. Então deixa quieto. Mas tem uma parte... Você encontra umas ruínas élficas aqui e ali nos... nos reinos pluviais ali, não encontra? Encontra. Tanto é que em Mivon, isso você não vê na Adventura do Pé, você vê se você comprar o livro de campanha dos reinos fluviais, que Mivon, apesar de ser construída por Sword Lords, ela tem uma presença élfica muito forte no Norte. Tanto é que na minha campanha de Kingmaker, eles praticamente se encontram elfos vindo de Mivon, porque é a parte que é encostada no reino deles. Chega de escrever como é que são esses elfos de Mivon? Como é que eles se consideram com os elfos de Kionin, por exemplo? Eles são bem independentes. Tipo assim, é quase... uns elfos que resolveram não morar em Kionin e vieram para essa floresta, porque era um território abandonado e eles estavam tentando reclamar o território deles, só que a parte deles, que seria em Stollenlands, está difícil, justamente, porque está cheio de monstros. Então, eles meio que já desistiram dessa parte. Eles não planejam, nem tem como manter o controle dessa região. aí é mais ou menos isso que eu coloquei, embora no... Kingmaker é uma campanha bem sandbox, acabou não rolando muito no meu jogo e eles não tiveram muito contato com essa parte dos elfos. Certo. Como é que continua aí o começo da aventura? Então, aí o Sword Lords, embora realmente na Adventure Path eles não deixem isso claro, mas deixam um pouquinho, mas você só entende tudo isso se você estudar Mivon, estudar os reinos fluviais, que o Sword Lords que tem ideia, a gente vai jogar uma pilha errada para o rei, vamos dizer que a gente precisa colonizar a região, mas na verdade a gente está mandando um grupo fiel a nós para manter o sul estável enquanto a gente prepara a treta aqui e planeja uma revolução no futuro. Então, o grupo é meio selecionado pelo rei, que é um grupo de pessoas que estabeleceu uma colônia nas terras roubadas, mas na verdade o grupo está sendo enviado pelo Sword Lords. Só que é mais de um grupo que está sendo enviado, você tem os personagens e mais uns três grupos, não são? É, então seria mais ou menos dois são fiéis ao Sword Lords, seria teoricamente o grupo dos jogadores e o grupo que é ligado a Lord Varne, que a gente só vê na terceira aventura, e os outros dois seriam grupos que acabam sendo mais ligados a Issa, mas se a gente mal vê eles direito ou só vê o Lord, ele está aparecendo agora no meu grupo, esqueci o nome dele, Maegar é o Varne, é o grupo da Quarta Aventura, que aliás meu grupo é spoiler, então cuidado que vocês vão saber de coisas imediatamente o que está acontecendo lá. E eu modifiquei bastante isso justamente para criar uma intriga mais, porque como está em King Naker, o grupo recebe a carta de colonização no começo da campanha e um beijo, um abraço, tchau, nunca mais ouvimos falar do que acontece em Brevoi. e eu não, eu peguei toda a extensão política do que deveria significar o que está acontecendo e botei um pouco mais de intriga política, mas na campanha em si você não vê muito isso. E aí o grupo que decide de que lado fica, mas você só volta a ver qualquer coisa sobre política em Brevoi lá por continuando a campanha na sexta aventura. até aí só faça o que vocês têm que fazer e tchau. Ninguém mais. Bem, vamos voltar um pouco para o começo da campanha, então. Uma coisa que é apresentada nessa campanha também é a questão do Rexploration e a construção de reino. Então, o Rexploration é um sistemazinho básico para dizer como funciona você sair explorando e mapeando uma região. Então, diz quantas horas você demora para você mapear uma região dependendo da velocidade que você está, se você está a pé, se você está a cavalo, número de encontros que você tem, ou a demora dependendo se a região são colinas ou se é floresta ou se é pântano etc. O escambau. A mecânica em si é relativamente simples, só dá um esquema de quanto tempo demora, mas o mapinha fica até divertido, porque dá uma ideia de que você está com alguma coisa a mais, você está... dá a impressão de que você tem mais liberdade na campanha, porque você pode ir para onde você quiser. Então, você tem um... para o pessoal que... para fazer algum sentido maior, você tem uma sensação mais Skyrim, uma sensação mais Fallout. Então, quando você está explorando, você... tipo, você não tem um objetivo fixo. Seu objetivo, assim que você chega, é explorar esse bagulho aí. Então, a gente precisa de um mapa detalhado dessa região. Então... deixa eu passar aqui para o... mapinha. Seria até uma expansão desses jogos de open world, né? Porque mesmo quando você tem um open world, você pode ir para lugares, mas os lugares já existem, né? Aqui a gente está descobrindo os lugares que é. A gente não está indo, tipo, ah, a gente precisa ir naquela cidade. Ou, ah, vamos naquele... naquelas construções. Não, tipo, vamos ver toda a região. Vamos ver aquelas árvores, vamos ver aquela caverna, vamos ver aquele rio, vamos ver tudo que tem ali ao redor, além do... de ter um objetivo específico, né? Então, tipo... Ah, só aproveitando para concluir uma coisa rápida. Voltando só um pouquinho, só para vocês verem, O paralelo, quem gosta de Game of Thrones para... sobre o Brave Voice, o trono de... de Brave Voice, chamada... o trono de escamas de dragão, que é Dragon Scale e trono, bem em estilo é o trono das espadas, que ele é todo feito com escamas de dragão, o trono. Todas as casas nobres de Brave Voice têm aqueles ditados como as casas nobres de Game of Thrones. House of Glass, que é forte como as montanhas. House of Lebeda, o sucesso através da graça. House of Lodovica, as águas são nossos campos. House of Medvede, a resistência supera tudo. House of Lovitz, alto e acima. House of Hogarga, com espadas e chamas. House of Surtova, nossa, é o direito. Aí tem todo aquele ambiente mesmo para aquela intriga de Game of Thrones. Só isso mesmo. Agora a gente tem a House of Savings. Derp. Basicamente isso, né? Basicamente isso. Aí tem todo o esquema para você sair explorando as regiões e além dos encontros randômicos que tem para se sair rolando por aí, com detalhado exatamente o que você encontra, dependendo de onde você estiver. Então, alguns desses hexágonos têm encontros ou locais, às vezes alguma coisa que está acontecendo neles para... como é que eu posso dizer? Então, pré-determinado já para acontecer. Então, isso é uma das partes interessantes do jogo. e os seus jogadores podem fazer o que tem na telha. Então, os meus jogadores, por exemplo, começaram a... A gente não quer entrar na floresta. Então, a gente vai deixar a floresta por último. A gente vai explorar a planície inteira primeiro. Depois da planície, a gente vai explorar as colinas. Aí a gente entra na floresta. Aí eles começam a encontrar fadas. Aí fudeu com tudo. depois de você completar o primeiro livro, você recebe uma grana de Restove. É de Restove ou é de Brevoie? Acho que é de Restove. E eles falam... É só uma cidade. É, funda uma cidade aí. É de Restove, porque Restove é a capital que é governada politicamente pelo Sordilova. Então, aí você recebe uma grana lá e... Então, gente, a gente gostou do trabalho que vocês fizeram explorando a região? Vocês não querem fundar uma cidade, não? Toma um milhão de GPs aí, um monte de camponês, fundem a cidade de vocês. Então, aí... Aí, de repente, muda completamente o esquema. Aí você tem que fazer... Aí começa o... As regras que você tem de construção de reino. Essa eu vou deixar para o ST, porque nem as regras mesmo eu li. É complicado, mas é divertido. A criação de reino é um... Tipo, realmente, é um jeito que eles criaram, né? De... De realmente você fazer um reino funcional. Não é só a ideia de que, tipo, ah, eu sou um rei, eu mando, eu tenho tropas, sabe? Você só rola um teste ou outro para ver se você consegue alguma coisa. não, tipo, o reino tem uma mecânica própria, como se fosse um jogo à parte do RPG. Então, você começa o jogo, por exemplo, determinando as posições que o grupo ocupa. Então, você vai ter vários cargos diferentes que cada jogador pode ocupar que vai determinar certos valores na hora de você fazer o seu reino. Então, você tem que determinar quem que vai ser o líder, quem que vai ser, não, o ruler, quem que vai mandar nas coisas todas, quem vai ser o general, quem vai ser o padre, de forma de conta, você vai ter, você vai precisar de ter religião envolvida, você precisa ver, vai ter, o mundo tem magia, então você precisa ter alguém responsável pela magia, né? Então, existem muitos detalhezinhos que você vai marcando no jogo. E aí, você começa a colocar os personagens, não pelos cargos que ele deveria ocupar, mas pelos cargos que os bônus atributos dele são mais efetivos. Tipo assim, a pessoa nunca pisou na floresta, mas porque ele tem força alta, ele é o orno. Ah, com certeza. Então, primeiro, você decidiu um nome para o seu reino também, obviamente. Essa foi a parte mais difícil, foi pelo menos um mês, trocando mensagens no WhatsApp. A gente não estava jogando também. O nome do reino na sua aventura, Herbert. Beirã. Beirã. Caio, qual era o nome do reino na aventura do Rox? Puts, caramba. Puts, caramba, é um nome interessante. Criativo, realmente. Não lembro agora de cabeça. Droga, perdi a chance. Será que o Fael lembra? Alderim, talvez. É, acho que era isso mesmo. Pra Alderim. É, parecido com o nosso. O nosso se chama o reino de Alderim. É, porque eu estava jogando Final Fantasy XIV com o Caio Fael na época. Então tem uma cidade chamada Ulda, eu mudei só um U por um A e eles aceitaram. Então, depois que você determina, pode falar. O nome do reino no meu grupo decidiram no estalo. O nome da cidade, da primeira capital, que foi uma briga que durou o Sassun. O nome da capital foi fácil. A questão é, Herbert, vocês já sabiam quem ia ser o rei e o líder? Quando vocês começaram a campanha? Já começamos a campanha, a jogadora já chamava a rainha na primeira sessão toda. Até porque ela estava jogando de vigilante, então a identidade normal dela ela é um cargo e a identidade de vigilante é outra. Tem tipo um Black Jack lá, então. A rainha é Maria, que é a identidade social da vigilante, que só fica rezando, coitada, fica trancada no quarto e rezando o dia todo. E a Ayla, que é a misteriosa mascarada do reino, que é a como é aquela posição opcional, o carrasco do reino. Só para eu adicionar aqui, as regras para a criação de reino, você tem duas versões dela. Você tem uma versão, que é a versão que está descrita nos livros da Adventure Path, e depois no Ultimate Campaign, você tem uma versão revisada dessas regras e mais aprimorada. E, além disso, tem um livro third-party com mais algumas coisas que você ainda pode adicionar. Então, se você realmente quer brincar de Civilization, Lords of the Helm, enquanto jogando RPG, é perfeito. e haja micromanagement nesse negócio, gente. É, se você for usar as regras opcionais, eu não usei. É, dá, você quase pode esquecer, se você for usar tudo no Ultimate Campaign, você não precisa nem se aventurar, você consegue o x-peito do dinheiro só de ficar brincando de fazer casinha. meu grupo não gosta tanto, de tantas regras opcionais, aí eu pego no Light. Então, porque aí, depois você escolheu o nome do reino, e aí já fica até a recomendação, se vocês querem jogar essa campanha ou usar as regras de criação de reino de maneira realmente mais enfática, já pensarem no grupo como que cada um vai ser, as posições que cada um vai ter, os atributos que vão ser importantes, não só para o personagem, mas para a posição que você quer ocupar, porque por mais que você talvez queira ser um magister, a pessoa responsável da magia, talvez você não tenha inteligência ou wisdom muito alta, isso pode acabar não prejudicando, mas faltando na hora de você usar as regras do reino especificamente. É, se é tipo o fighter vai ser o magister, né? Exatamente. Se fosse a gente jogando com um grupo de vende, isso seria, Porque lá o único com knowledge é um músico. Exatamente. Por exemplo, no meu grupo, o personagem arcando no grupo é um sósara. Acho que ele, eu não sei se, porque quase todas as posições se foi, botou o carisma, né? Então, se você tem todo mundo do grupo meio que já tinha um carisma alto, ele botou uma inteligência altíssima também, apesar de não precisar justamente para ser um bom magister, não me lembro muito bem como foi o esquema da ficha dele. Ou ele vai pelo carisma, ou ele vai pela inteligência, não me lembro. Carisma e inteligência. Mas assim, o resto, porque tem mais posições do que normalmente o grupo de jogadores tem, né? Exatamente. Então você tem que fazer amizade com NPCs para que eles ocupem essas posições, né? Aí eu, por exemplo, comecei usando aquela regra do Jad Ré, gente, de fazer amizade com os NPCs. Apesar de eu ter jogado, eu não vi se vocês usam isso com... A gente começou a usar, eu não sei em que pé que está agora, porque como a gente mudou o esquema, agora os NPCs são jogáveis, a coisa fica um pouco diferente, né? Eles não são só mais... Então, quando eles só eram NPCs, NPCs mesmo, a gente estava usando. Inclusive, a gente tinha o esquema dos pontos lá na página de loot. Aí, quando o Caio abriu para as pessoas jogarem com os NPCs, a gente meio que parou de seguir isso. Então, a gente simplesmente aceita que é todo mundo esquizofrênico e paciência. Não, beleza. Agora, eu fiz um exagero, né? Eu fiz isso com todos os NPCs de Kingmaker, aí eu tive que fazer uma matriz, uma tabela gigante de relacionamento de todo mundo com todo mundo e meio que ficou muito complexo, porque é muito NPC e Kingmaker viaja sozinho muito tempo. Então... Quantos jogadores você tem na sua campanha? Cinco. Nós estamos com seis atualmente. Quantos cohortes você tem na sua campanha? Três. A gente tem um... Não, quatro, 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 desculpa. A gente tem um lobo, um cavalo, uma... uma cavalariça e um koala, né? Um koala. Beleza. Por enquanto. Acho que vai ter mais, né? Meio que... Tem muita gente que... O cohort na minha campanha está um pouco complexo, porque tem gente que tinha cohort antes de pegar leadership e tem gente que... Tipo assim, já fez o cohort desde o primeiro nível na história. Tem gente que o cohort apareceu do nada quando pegou o feat. Então, por exemplo, a rainha, quando pegou o leadership, ela pegou uma cohort que se disfarça dela. É tipo, a Midale Padme em Staurosa. Ela ficou trocando de lugar, porque aí pareceu as duas juntas, né? A rainha e a vigilante. E... Essa cohort mesmo, coitada, ela... Nunca vi ela agindo sozinha. É só... É... Um... Um aniquimado que faz essa função. Os outros cohort mais ou menos tem uma personalidade individual. É quando eu joguei com o Roxy, né? Eram quatro jogadores só, eu acho. Pelo menos começou com quatro. Entrou alguns no meio do caminho aí, mas começou com quatro. Mas o Fael, ele fez uma família inteira de NPCs. Então, tinha ele, tinha a esposa dele, tinha uns três filhos dele. Então, tinha vários NPCs da família do Fael, que era a família nobre, digamos assim, da aventura. E o Rodelto do Barraco depois. É, o Barraco enorme lá, casas de família. É complicado. Não, a família Barraco é do clérigo do grupo, que é variziano, né? Aí tem a... A família dele vive aparecendo na campanha. Inclusive, a jogadora foi a única que realmente se dedicou a criar família, né? Tem um que realmente não deveria ter família, que é o Sócia. E o resto, mais ou menos, assim, de vez em quando menciona ao mesmo da família, mas é muito raro. Eventualmente, a gente tem que dar um flash-out na minha família, porque ela já andou fazendo aparições. Por exemplo, sabe aqueles... Vocês já chegaram na... Não, vocês começaram a segunda-feira agora, né? Não, então não. Acabamos de começar. Pode falar spoiler? Não. Não, melhor não. Não, porque a gente está jogando. Ah, beleza. Mas assim, para vocês verem mais detalhezinhos da criação de reino, né? Você escolhe o nome, beleza. Vai aí da sua facilidade à dificuldade. O seu reino precisa ter um alinhamento. Então, esse alinhamento não precisa refletir o alinhamento de um jogador específico como o rei. Você pode ter aí, como o meu caso, o meu personagem é caótico, mas o nosso é lófago. Porque o que as pessoas querem é a ordem. As pessoas querem... Essas terras aqui são terras de bandidos, terras... Já são bastante caóticas. As pessoas querem realmente uma ordem aqui para as suas vidas, para cuidar dos seus negócios. Então, a gente falou assim, deve ser um reino mais lófago. E neutro, porque a gente imaginou assim, não tem um motivo para a gente ser feio da puta para ser evil nem ser bom o suficiente para ser good. Então, são pessoas normais, mas que precisam muito mais de ordem do que o normal. Olhamento do seu reino, vocês podem colocar qualquer um dos elementos igual dos jogadores. Então, caótico, lofo, neutral, good, evil, cada um deles tem um bônus específico que vai dar para o seu reino. Os atributos do reino são três. A economia, a lealdade e a estabilidade. Tudo que você vai fazendo durante o reino, as posições que você ocupa, o alinhamento do reino, os eventos que acontecem, tudo isso vai dando bônus ou penalidades nesses atributos. Que basicamente, a economia funciona para você gerar dinheiro para o seu reino, a lealdade para você ver se a população está aceitando as pessoas que estão dominando elas de qualquer forma. estabilidade para ver se não está tendo crises, crimes e outros problemas desse tipo. Esses três atributos parecem mais savings. Você usa eventualmente para testes, mas quando está correndo um evento que precisa de um saving de lealdade, aí você joga, mas você ativamente usa eles pouco. E aí você escolhe os seus jogadores tem que preencher, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Existem doze posições oficiais para você colocar no seu reino. Então, você tem desde o ruler, ou quem que manda no reino. Então, existem algumas posições não oficiais também, que não são necessárias. então, o ruler você pode ter o esposo ou o marido ou qualquer que seja, ou seja, dá para ter duas pessoas no comando do reino. Normalmente, tradicionalmente, é mais o rei e a rainha, mas pode ter aí o que você quiser. O rei e o rei, a rainha e a rainha, aqui a gente não... A gente não tem esse problema. Pode ser o rei e o cavalo. Pode ser o rei e o cavalo, aqui, no caso. O cavalo e o rei, no caso. Pode ser um rei e cavalo. Eu estava aqui olhando, vocês estão falando isso, o meu grupo, o reino do meu grupo era o Trogud, e agora eu vejo que isso é propaganda enganosa, né? Porque é só para enganar o clérigo, porque o clérigo é a pessoa mais iludida do mundo, porque o resto do grupo faz nenhuma coisa e o clérigo lá achando que está fazendo o que é o Trogud. Acho que o meu reino com o Drake e o Rock era o Trogud também. Acho. Não lembro agora. O nosso reino é mais pragmático. É lawful neutro? É lawful neutro. Inclusive, a posição de ruler é a que você mais precisa. Se você não tem alguém no comando, aqui não é para você criar uma democracia, é para ter alguém no comando mesmo. Inclusive, se você não tem as penalidades que você toma por estar com o cargo vazio, são altíssimas. E detalhe que você também pode jogar Kingmaker com todas as posições ocupadas para o NPC. Se você, por exemplo, não quiser lidar com isso. é por isso que, inclusive, você tem duas posições para ruler. Porque se o seu personagem, rei, rainha, cavalo, qualquer coisa do tipo, ele tiver que sair para fazer uma aventura, porque isso aqui ainda é um RPG, então você pode ter alguém que fica no seu lugar lá comandando o reino e você não vai ter o problema. Inclusive, se você não tem uma pessoa de porte nobre, você pode ter um consorte, que realmente é uma... é a pessoa que está junto ali do monarca, do monarca, mas não é exatamente mesa, né? Ela pode ficar no comando do reino quando precisa, mas não é a mesma coisa, né? Agora dá para sair de boa. O meu grupo, por exemplo, já está no quarto livro e só precisa governar uma semana, cada mês, então dá para... Sim, é. Se aventurar de boa. É tipo o congresso, né? Você só precisa trabalhar um dia. Exatamente. Aí o pessoal está viajando, aí o Val está correndo. Ah, meu Deus, bate no ponto, pronto. Bate o ponto, vai embora. Tipo, ah, está faltando um minuto para acabar, para começar o... Mas, pum, pronto. Sete dias. Então, lembra aqui daquele anime da senhora, lembra? A senhora pública que pegaram ela na rua e tal e ela começou a fugir da repórter? É mais ou menos isso, sabe? Tipo, você passa mais sete dias aí, mas só para ser repórter você vai ter que começar a correr. Então, aí eu sou para os posições... Os saves, eles são difíceis. O nível de dificuldade deles é difícil. Quanto maior o seu reino, mais difícil. É bem difícil. Você já começa com a dificuldade de 20. É o valor básico da dificuldade que você tem para tudo. Tudo que você vai ter, vai ter uma única dificuldade. Pelo menos vai... Uma das vantagens do sistema é essa, sabe? Você vai ter um valorzinho, sabe, para economia, lealdade, estabilidade, dependente na hora do que isso vai rolar, se vai ser para um evento ou para as ações do seu reino. O valor que você tem que bater é o mesmo. Mas como você começa com 20, tipo, os atributos começam do zero. Você tem uma comparação. Você tem que ir subindo de um em um aí. É um problema sério, porque você não começa já conhecendo todos os NPCs e com todos eles convencidos. Então, tipo, quando a falta de um cargo preenchido vai dando um monte de problema. Isso é eternamente, porque, por exemplo, mesmo os NPCs que você pode botar logo no começo, eventualmente vão começar a ficar meio fracos. Aí você tem que encontrar NPCs melhores para ocupar os cargos. Aí você vai e despede as pessoas por message, né? Gostaria de avisar que os serviços não são mais necessários. Dependendo do nível, você chega lá no teleporte, ah, então, tipo, show, show, e dá o teleporte e vai embora. Vira diplomata no reino subíso. Algumas posições que você tem aí, tipo, o counselor, ou seja, um conselheiro, que seria a pessoa que fica fazendo a ponte entre a população local e os líderes, né? Então, você tem o general, que comanda as tropas do reino, você tem o diplomata, que é, né, para realmente lidar com os reinos vizinhos e outros lugares que não fazem parte do seu, né? o padre, né, o high priest, que é o líder da religião local. que sempre vai ser o colega do seu grupo. Que sempre vai ser o colega do seu grupo. Ou a pessoa com o reino. O reino nosso ainda não é. É. Porque o reino não fala nem a língua local. É, não importa. Sabe que na Idade Média, quando as missas eram rezar o reino, ninguém via nada? As minhas... Eu vou rezar tudo em Dracônico, cara, eu te garanto. É isso, porque no começo a gente tinha quem queria ser o high priest, era o inquisidor de Asmodeus, né? É. Mas não rolou. Então você tem o Magister, que é a posição arcana, né, de conhecimentos de magia do reino. Você tem o Mestre Espião, então ele vai lidar com a parte de intriga e rumores do seu reino. O Tesoureiro, que é... vai realmente cuidar da parte econômica do grupo, do reino. E você tem uma mistura aí de Marshal, Royal Enforcer e Warden, que são posições parecidas de ordem no reino, mas o Orden é mais para a parte da fronteira, com a parte mais selvagem do reino. O Royal Enforcer é mais a parte interna, né, para lidar com revolta. Na cidade. O Enforcer é o carrasco mesmo. É. É o cara que... É a mão... A mão esquerda do rei, aquela que ninguém vê. E o Marshall seria aí, tipo, o meio termo, né? A polícia... A polícia básica do reino, né? A polícia básica do reino. E existem ainda mais posições, se você quiser preencher, mas essas são opcionais mesmo, né? Então, tipo, o segundo ruler e a consorte, você só precisa depois, você só precisa de um, pelo menos, né? Você pode ter um herdeiro, o reino, então, só de você ter a posição de herdeiro, ele... A população gosta, aparentemente. E... Tem que ter uma princesa fazendo merda no reino pra sair nos jornais. Exatamente. E... Você tem a posição de vice-rei também, que é pra caso você tenha colônias ou... Cidades-estado, né? Que estão sob o seu comando. Então, não só ele ajuda o reino como um todo, mas ele que trabalha como sendo o... Ruler dessas cidades-estados ou colônias que você mantém. E... Quando a gente falou, cada uma dessas posições depende de outros personagens. O ruler, acho que o único que você só usa o carisma. Então, só que... O ruler, você pode escolher pra onde o bônus dele vai dar. Todas as posições, você pega o modificador do atributo e coloca naquele... Naquele save que a gente falou, né? Então, a master, por exemplo, a parte de... Que cuida da magia, ela trabalha na economia do reino. Tem aí, tipo, você fazer serviços mágicos, criar item mágico. O governante, eventualmente, vai botar nos três. É. O governante, você escolhe um. Então, você pode... O governante já trabalha com a lealdade ou com a estabilidade ou com a economia do reino. Ele pode mudar todo mês. Ele pode mudar pra onde ele vai. Ele pode mudar? Ah, não sei. É o... Ou você vai mais mudar. Não, o governante pode escolher também mudar. Eu lembro, ele só podia escolher um. Bom, enfim. Depois que ele escolhe um, o reino começa... Quando o reino começa a crescer, ele começa a dar os bônus. O governante, né? Começa a dar os bônus nos outros... Nos outros atributos do reino. Mas as outras posições, todas elas têm algum atributo fixo. Eu falei, com a sessão do mestre espião também, que você pode escolher o mestre espião de acordo com as suas necessidades, as intrigas do reino, aonde que ele vai... Melhor se encaixar. Ah, é? Ah, é? Agora que eu tô ouvindo o chat. No meu grupo, o sócio não é magista, ele é conselheiro. Ele queria fazer o vizir. Então, o nosso mestre espião, até a entrada dos nossos jogadores, ele era um dragão fada. Aquele primeiro dragão fada que eles encontram na floresta. O pervilache. Enquanto é mais divertido que esse grupo já teve. A gente tava precisando de alguém pra ocupar essa posição. Não tinha ninguém pra ocupar essa posição. A gente ficou olhando o que a gente faz, porque não tem ninguém. A gente não pode deixar essa posição vaga. Porra, aquela fada lá. Se escondiam muito bem, né? Ficavam invisíveis. Ficavam fazendo um monte de coisinhas sem as pessoas saberem. Pô, vamos chamar eles, né? E deu certo. Aí, dentro do sistema de Kingdom Building, tem o sistema de construção da cidade. Então... Isso porque a gente ainda tem mais coisa no reino, né? Você pode... Você tem que declarar no seu reino como é que funciona a taxação do reino. Você não vai necessariamente determinar o... o quanto que você vai pegar o valor específico. Você vai dizer, tipo, ah, vamos taxar muito, taxar pouco, nada. Você vai... Você determina o quanto que você está promovendo o seu reino. Olha, eu acho que o Antrax está querendo dizer que isso não é tão interessante de se conversar, tá? Eu acho. Eu não estou acompanhando o chat, então, se você está falando, acredito. Porque falando de contas é o numerozinho, né? Então, é matemática. Mas aí uma parte mais interessante visualmente é o... A construção da cidade. Uhum. Então, a construção da cidade, bem basicamente, você vai pegar o seu dinheiro. Você tem dinheiros. Então, representa dinheiro, recursos de madeira, pedra, qualquer outra coisa que você precisa. E você fala, ah, eu quero construir uma casa. Vamos construir casa para a população. ou castelo para o grupo, né? E você gasta lá o seu dinheiro e depois de algum tempo a construção está pronta e mais bônus para o seu reino, dependendo do que você vai ter. Seus atributos lá para melhorar ele. Então, a parte de criação e de construção não tem muito mistério mesmo. Você escolhe o que você quer, vê se você tem dinheiro suficiente, paga o dinheiro. Os recursos, nessa aventura, você já começa com uma quantidade que foi doada por Restove, mas você pode transformar dinheiro e loot que você encontrou em recurso também com uma taxazinha de conversão ali, um câmbio básico, baseado no valor do GP em relação ao dólar. Então, é cada mil GP vale alguma coisa e o reino funciona por turnos, né? Cada turno do reino é mais ou menos equivalente a um mês. Então, aí você vai decidindo. Aí tem um... Dependendo do tamanho do reino, tem quantas coisas que você pode... que você pode construir, as coisas que você pode fazer, o quanto que custa fazer as coisas. E no final do turno do reino, tem um negócio muito legal que é a rolagem de evento. Foi o que eu achei, assim, a coisa mais divertida possível. Sabe aquelas coisas? Quem já chegou assim em City, sabe? Você tá lá, calminha, construindo sua cidade, construindo suas fábricas, e de repente aparece um robô gigante do céu destruindo tudo? Esses são os eventos. Esses são os eventos. A gente ainda não achou um robô divertido. Você teve algum evento divertido? Quem? Revit, você teve eventos divertidos? Teve um evento que matou um personagem do grupo, mas... Que foi o... Teve um monster attack aí que apareceu uma... A... A... Hidrasila. E aí o bardo do grupo morreu. Tá vendo? Não tem um monster gigante, mas tem um monster gigante aí. É, o nosso... No começo, cara, acho que no terceiro ou no quarto mês tava tudo indo bem. Tava lá, as rolagens tavam tudo de boa. Aí de repente veio incêndio. Destruiu, assim, uns três bagulhos que eles tinham acabado de construir. É, de quatro. Tipo, a gente tinha construído quatro. Destruiu três. É, destruiu... Acho que foi a biblioteca, o... A cervejaria e uma... E um desbagulho de casas. Então, tipo, a gente começou e do terceiro mês a gente praticamente quase voltou pro zero. Tipo, e além disso, voltando pro mapa de Rex, você ia falar alguma coisa, Herbert? Não, é... Minha mãe veio chamar pra tomar café. Aí eu disse que não dava. Então, aí, deixa eu ver. Já passei o bagulho pra cá. É, no... Na região também, você vai... Nos Rexes que você vai explorando, você pode ir construindo outras coisas. Então, deixa eu dar um zoominho aqui. Tipo, gente, tudo isso aqui a gente tá fazendo no Roll20 mesmo, tá? É. Então, você tem a cidade é aqui. Aí tem... O pessoal achou algumas coisas que é o... Transformaram numa mina de prata aqui e aqui virou uma mina de ouro. Aí construíram uma torre de vigia. Aí construíram fazenda em alguns locais que tudo isso vai adicionando naqueles bônus. Então... E isso aqui atualmente é o local onde o grupo tá explorando. E vocês podem ver que alguns desses... Espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Que alguns desses hexágonos aqui eles estão contornados, né? Então... Porque você tem que trazer esses lugares pro seu reino, né? Você pode... Primeiro você explora esse inimigo, faz a sua aventura, pega o loot na parte de RPG mesmo. É, a parte de matar, apelhar e destruir. É. Isso aqui é o que eles têm mais ou menos de região explorada. Depois você vem com as bandeirinhas lá e fala, tipo, beleza, esse lugar agora aqui é nosso. E aí, dependendo do terreno que você tem, o que você tem lá, você pode... construir coisas, né? Então, quem gosta de Civilization mesmo, é bem Civilization aqui, sabe? Você tem aquele negocinho de ouro, vamos construir uma mina. Você tem a função de rabanete, vamos construir alguma coisa pra colher rabanete. Acho que vocês ainda não pegaram... Não, é a última coisa que vocês pegaram. Só que tinha muita floresta aqui, a gente construiu uma madeireira. Então... E acho que isso é o suficiente sobre a construção de reino e o rexploration, né? Agora a gente vai falar do Ultimate Wilderness. Gente, pra variar perguntas é só deixar aí do lado. Se algum dia alguém tiver interessado na parte mecânica, eu tenho acesso a uma ficha que criaram na internet. Não sei, não lembro quem que é a pessoa que criou, mas é super útil. A gente disponibiliza ela na nossa página no Face depois pra quem quiser. Mas tem um warning aí, como é que é? Um warning de tabelas pra caralho. No meu grupo a gente controla com o EuroLab. Ok. Aí fica... A gente controla no Stefan Lab. Agora, por exemplo, quem controla, quem tá com o reino no... Tá no meu EuroLab, no meu notebook, né? Às vezes eu fico... Eu gostei como vocês fizeram, que era realmente... Eu só comecei a usar o Ro 20 quase agora, no final do terceiro livro, entrando no quarto. Aí é... De colocar os iconezinhos de fazenda, essas coisas assim. Agora, o... Chega a um ponto que você realmente fica complicado, porque, por exemplo, o nosso reino já tá em mais de um mapa. Já tá bem grande. Aí é... Ficaria um pouco poluído mais tarde. Por isso que eu falei que era até melhor você ter criado o mapa do reino já com os quatro territórios. Ah, mas eu tenho. Não, eu sei. mas é porque depois você vai ter que transportar coisa por coisa. Por exemplo, a gente botou o hexágono pra ter um label, um código de cada hexágono, né? Eu percebi que... E é criando hexágono no hero-led. Aí depois que eu... Chegou o segundo mapa, o segundo mapa é direito. Aí os outros vão ser à esquerda. E vou ter que refazer do zero. Aqui no ouvinte eu só vou... Depois eu vou catar o mapa inteiro e eu simplesmente coloco ele por trás desse, na mesma posição. Então pra mim não é muito problema. Aí a gente traduziu, a jogadora criou o mapa com todos os lugares em português. O famoso Rio Picanço que tem aí, né? Eu ainda tô no trabalho de fazer essas traduções. Quem traduz pra gente é a Lúnia. Mas eu mantive um log de todas as coisas que foram feitas por mês. Então acho que tá aparecendo aí na tela. Então tem o resultado que deu no cheque de economia, o quanto de... Tipo, eles tiraram 25, então aumentou em 8 os building points que é o que você usa pra construir. Aí o cheque de estabilidade. O terceiro mês eles ainda não tinham convencido o Pervilacho a ser o Spymaster. Aí eles botam o Pervilacho como Spymaster. Aí eles adquirem um dos locais, constroem uma uma mina. Aí constroem a cervejaria. Eu vou traduzir tudo isso aqui bonitinho depois. Hoje eu vou deixar em algum lugar pro pessoal poder ir lendo também. Pra ver, tipo, meio que turno a turno tudo que foi acontecendo. Agora, onde foi... Qual foi o mês que foi tudo pro brejo? No terceiro mês. Tá ali, evento. A gente... No mesmo mês a gente terminou de construir a cervejaria, terminou de construir uma casa e elas queimaram. Ah, no meu foi... Logo nos primeiros meses também teve um encontro... Um evento aleatório do... É... Que teve uma briga na taverna e aí destruiu a taverna. Espero que o taverneiro de vocês não era um javasomem. Não. É porque tinha um... O bardo do grupo ele era devoto de Kaijikalyan. Aí a taverna era muito... É... Muito bem incrementada. Ah, tá. Olha, tá aí, cara. Tá aí uma ideia legal de personagem de Rickmaker. Fazer o High Priest ser um devoto de Keden Kelen. em sítio de Lígia Oficial na região de todo mundo. Aí o reino... Aí o nosso reino não comporta mais. Porque já tem um cara... Já tem o nosso rei aqui. É que o meu grupo tem a mania de fazer o baratíssimo da advento de PESA, né? Que é... É... Todo advento de PESA meio que tem uma... Uma divindade patrona, né? É. Aí ele... Eu sempre pego o clérigo daquela divindade. Pra ficar mais relacionado à história. Eu acho que a gente devia começar a fazer isso também. A primeira vez que eu joguei eu joguei com com o clérigo de Erastil. Eu acho que a divindade é só por causa do NPC. Que se for pegar o clérigo mesmo o atual é de Apsu. Então, é que a primeira vez que eu joguei era... Eu era clérigo de Erastil. Aí quando eu for jogar de novo, ah, não vou fazer um clérigo de Erastil de novo. Vou fazer uma coisa diferente. Não, vou chutar o balde e fazer um do Deus dos Dragões. Um clérigo de Apsu alienígena com Koala, cara. é uma coisa mais diferente que eu consegui pensar. Não é de fazer um personagem. Pior que o meu grupo chegou a jogar. Eu acho que a divindade patroa do nosso com o seu. Nossa. É, então... eu já joguei com o clérigo de Apsu sem ser alienígena. Por isso que eu fiquei... Fiquei... Vocês estavam jogando e eu fiquei... Mas Apsu é conhecido. É que ninguém conseguiu rolar bem em Tess de Erastil, cara. Eles conseguiram passar no DC para saber que era Apsu. Em Brevoi, que tem muito dragão... O problema era quem estava rolando. A personagem que estava rolando era a Maga e ela não vem de Golarion. Ela vem de Feirun. Ah, beleza. Ela estava lá. Nossa, da onde que eu já ouvi esse negócio? Então. Aí, Herbert, atualmente saiu Ultimate Wilderness, né? Ultimamente saiu, não. Vai sair em novembro. Vai sair ainda? Não, beleza. É. Ah, vai sair ainda. Então a gente pode fazer perguntas ou não? Eu não recebi nem o livro ainda, então pode fazer. Ah, beleza. É só em base do... Tem nenhum beta? Não, saíram previos, inclusive foi o que eu estava escutando quando eu peguei no sono, que foi uma gravação da palestra que teve na Paz do Com sobre Ultimate Wilderness. Beleza. Então, o que que esse livro traz de novo que seria legal para a Kingmaker? Então, as regras de Exploration e as regras de Reino, elas foram atualizadas depois da Adventure Path e Kingmaker no Ultimate Campaign. Aí, o... Então, no Ultimate Wilderness, elas vão ter uma nova... Não uma nova atualização dessas regras, mas vão ter novas, digamos assim, opções para acampamento, para... mundo natural mesmo que combina muito com o Kingmaker. que vai ter de ambientes, coisas relacionadas ao mundo das fadas, mais coisas sobre animais, compênios, montarias, modificadores de terreno. com certeza vai ter muita coisa para variar um pouco essa parte do Exploration, principalmente em Kingmaker, que meio que fica amassante. é, por exemplo, você joga a regra de clima? Não. Eu achei um site na internet que você tem um gerador automático de clima, né? que aí é toda vez que eles saem para viajar, às vezes está chovendo, está nevando, está tendo tempestade, já saiu duas vezes, uma tempestade que teve chuva de raios. Cara, quando eu estava jogando, eles têm regra de clima só para Scant Shackles, que fica perto do Ialfa Bendengo, então eles têm, dependendo da distância do Manemoto, lá é mais fácil de ter tempestade. Cara, eu quase ia ter TK na parte duas vezes com a regra de clima. Você fez pelo menos dois personagens do grupo cair de alinhamento para a Ivo, só para a gente salvar. Mas é legal, porque tipo assim, o clérigo de Arashiu fica soltando uma magia para ter previsão do clima, aí é, porque chuva e tempestade no Pathfinder, se você está em área aberta, é complicado. O personagem é de nível baixo, acho que eu vou começar a usar isso então, passa o site para mim depois. É que eu ia encher o saco do Caio primeiro com isso, porque ele deixou tudo isso pronto no Jade Regent. É, eu vou falar isso para vocês agora, já barro, se vocês quiserem, eu tenho um script de calendário para o Rol20, que já está certinho com as coisas de golar, os meses, os dias certinho, e ele rola automaticamente o clima também daquele dia, aleatoriamente, usando a FireFinder. Mas tipo, ele não é por região? Eu posso definir o clima que eu quero na região, pode ser um clima gelado, um clima temperado. Porque de repente vocês estarem aqui em Kingmaker, ter menos 78 graus, como se a gente estivesse lá em Jade Regent, é sacanagem, né? Tipo, Winter is Coming, não, o Winter já passou, o Winter is Franklin. O Winter tem os tipos de clima, tem o clima temperado, o clima gelado, o clima desértico, eu não lembro quais são exatamente. Aí ele suporta definir o clima que é, e aí ele rola para vocês as coisas. E eu vou precisar disso para o Raph também, porque em Raph, ele tem o terceiro livro, é Rexploration, então tipo, tem chuva, tem chuva de olhos. Você tem que definir o clima específico, né? clima do Odeundi. Cara, eu fiz um clima do Japão para usar em Boku no Hero. Ah, legal. Ah, cara, esse negócio que eu falo, eu tenho uma tabela no Google Docs, que é um calendário de Galarian, aí a gente já está, inclusive, no terceiro ano da campanha, né? Aí eu fico marcando as aniversárias do grupo, os os eventos do Reino, o Reino já passou, só que como só fica no meu computador, o resto do grupo, tudo tem para perguntar para mim, pelo ouvinte, seria legal. Se o Reino de vocês tem feriados? Tem, acho que só tem um. Acho que nós temos quatro. É a Fundação do Reino. Nós temos a Fundação do Reino. Seis? Pelas regras é seis, é porque não tem quatro, pelas regras é um, seis, doze, vinte e quatro. A gente ficou no seis, a gente só precisa definir todos eles. Acho que a gente definiu pelo menos os quatro. A gente tem a Fundação do Reino, que é o mesmo da Fundação da Cidade. Tem o do Festival da Colheita, né? É o Festival do Rabanete. É, no caso específico é o dia do Festival do Rabanete. Porque o Rabanete é... Você sabe que todo lugar tem a sua comida típica, né? Aqui é o Rabanete. Então, a gente tem o Dia do Rabanete no nosso reino. Nesse meio, acho que tem também o aniversário do rei, ou o aniversário do cavalo do rei, ou os dois. Acho que tem o aniversário do cavalo do rei. Sim, só concluindo o Ultimate Withers, que vai ter a classe nova, né? Que é o Shifter, que é o equivalente do... Segundo a propaganda, é o equivalente do Paladino para o Druida, que ele vai ter poderes de metamorfose. Então, eu imagino que seria bem parecido com alguns arquétipos do alquimista de metamorfose, de ganhar habilidades animais misturadas com os aspectos do Hunter. Interessante. Então, vai ter muitos arquétipos ligados à natureza, que é sempre interessante para Kingmaker, para várias classes, obviamente, e vai ter magias para nova, né? Sempre interessante para a cultura da natureza. E aí, é o que eles prometem. também para a G.G. Regent, né? Pelo menos para a Ranger do grupo. Sim. Talvez tenha alguma coisa para o Xamã também. Sim. E vai ter três raças novas, né? Então, uma raça ligada ao mundo das fadas e outra ligada às plantas. Então, também, são opções interessantes para essa campanha. legal. Acho que é suficiente do preview, né? Quando a gente... O livro de fato sair, aí a gente faz uma análise mais profunda do livro. Aí, por que a gente decidiu fazer esse podcast também? Porque o pessoal que fez o jogo do Pillars of Eternity, que é um joguinho que saiu para computador, baseado naqueles jogos meio antigos do Baldur's Gate, Vale do Vento Gélido... Então, os jogos de RPG, eles decidiram fazer um jogo... Como é que é o nome? É isométrico de Kingmaker, desse Adventure Path. Então, é um jogo de exploração com construção de reino, tudo em Golarion nessa região, baseado nessa história. E o jogo teve financiamento coletivo no Kickstarter e eles alcançaram a meta, não alcançaram? Alcançaram e passaram. Eles pediram 500 mil originalmente e conseguiram 910 mil. E qual é a data prevista para o lançamento do jogo? Acho que é 2018. Agosto de 2018, tá falando aqui no site. Então, e nós estamos esperando bastante por esse... É, na verdade, eles são a equipe que criou o Pilar Feo Eternity, mas não é a mesma empresa. Eles saíram da empresa que criou o Pilar Feo Eternity e fundaram uma nova, Albia, alguma coisa. Alcat. 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 Desculpa. Gato Coruja. Quero nem imaginar qual foi o problema que foi por causa disso. Esse pessoal não consegue parar na mesma empresa. Ah, não sei. aí eles meio que criaram um acordo com a Python, né? Aí escolheram o Kingmaker acho que é o que mais se adapta a esse esquema do tipo Pilar Feo Eternity que você tem uma região e vai explorando uma região. É um dos. Na verdade, vários Adventure Prefs podiam rolar nisso daí. É, mas o Kingmaker você explora 100% da região, né? Sim. Não deixa lá. Deve ser mais na vibe do Open World mesmo. As Outras Aventuras é um RPG clássico. É você seguir o caminho lá até chegar no finalzinho. Agora o Kingmaker é o que abre as coisas, sabe? A gente não tem um vilão pra gente derrotar. Então, tipo, a gente tem que explorar reino. Vamos explorar reino. É, parece bastante com o Bob's Gate nesse aspecto. Você vai andando e tem uma... acha uma coisa lá que não tem nada a ver com o sequestro principal e você vai. e tem vários jogos de RPG nesse estilo, né? Isométrico que saíram recentemente e todos eles são bons e tal e todos eles são lineares, mais lineares que o normal. São jogos normais de RPG como esse bem, enfim. Acho que eles quiseram fazer alguma coisa mais diferentona, sabe? E daí o Kingmaker permite fazer isso. Pensa toda essa... Aí se fizer sucesso deve sair outras Adventure Spaces também. É, eles falaram lá, né? Que é a primeira oportunidade mas eles esperam que eu não seja a única, né? É, por exemplo Screen Shackles também acho que combina bem. Já de Regent também que você realmente não fica muito preparado você vai. Agora por exemplo as adventuras mais urbanas eu não sei, né? Não funcionaria. A própria Hell's Rebels que você fica praticamente na mesma cidade dentro da toda. É que tipo Baldur's Gate você sair explorando o que você achasse mas o Vale do Reino o Vale do Vento Gélido como é que era isso? Icewind Dale, né? Então ele era relativamente linear só que ele era isométrico também então não vejo muito problema em fazer as outras Adventure Peps desse mesmo jeito. Ah, com certeza. Então qualquer uma delas eu acho que é perfeita pra isso umas alterações aqui e ali eu acho que fica genial. Algumas provavelmente vão dar mais trabalho se eles forem fazer a de Wrath of the Righteous. O que eu mais gostei nesse RPG é que a ideia deles é usar um sistema que é muito parecido mesmo com o Pathfinder, sabe? Tipo mais ou menos talvez a semelhança que tinha o Neville Winter Nights com o D&D 3.5. Então a ideia é usar um sistema que é parecido com o Pathfinder. Não vai ser igual porque não tem como simular todos os sites de Pathfinder que você tem coisas muito diferentes e tal. Mas a ideia é que seja bem parecido mesmo, sabe? Porque o sistema vai ser de... a luta não é tática igual ao Pathfinder. Você controla o personagem mas é tipo assim a luta vai ocorrendo sozinha. Você tem que dar uma pausa e botar uma magia é a luta dinâmica não é por turno igual a um RPG tático. É tipo mesmo o Dragon Age os próprios RPGs isométricos. Mas o Neville Winter é assim também. Nesses aí geralmente não é de turno mas a gente deixa de turno, sabe? A gente faz deixa ele ficar de turno. Você vai em pausa, 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 pausa. Eu pelo menos jogava Baldur's Gate e o Neville Winter era assim, pausa. Eu jogava assim também. Teve um Templer Elemental Evil que foi um RPG que era quase a regra como é a luta era... Eu joguei Tempo Elemental Evil Então eu tinha os passinhos igual round de movimento round de padrão essas coisas todas. Você tinha Child, cara no Tempo Elemental Evil e isso não tinha nos outros jogos. Eu tenho alguns números aqui desse jogo aqui. Segundo eles são 40 horas de história principal na história da main story o dobro se inclui side quests então 80 horas de jogo mais de 100 monstros diferentes mais de 10 classes da MCA 11 as 11 básicas 7 raças e pelo menos o Magus porque o Magus foi um dos stretch goals deles. Foi depois 400 feats mais de 500 itens mágicos mais de 300 magias 100 tipos de Kindle Projects deve ser construções e coisas assim 300 eventos de reino diferente e era para ser 6 partes de inventory path mas um dos stretch goals criou uma sétima parte então vão ser 7 partes da aventura uma totalmente inédita que não tem no Gigmaker mas pelo que eu entendi é baseada naquelas coisas que costumam ter na última aventura continuando a história vamos ser precisando naquilo continuando a história de Kingmaker é quase na sétima aventura mesmo porque tem lá um plot gigantesco legal e eu acho que a gente vai fechar com isso aqui não é? você não quer falar das suas campanhas de Kingmaker contábil meio que a gente já falou entre umas coisas e outras é porque se a gente deixar o Herbert falando vira spoiler não eu consigo falar sem vira spoiler aí pode falar sobre a primeira aventura que ambos já já era a ideia era a ideia então então o Herbert quem é o seu grupo? bom meu grupo de cinco pessoas anônimas que não me permitiram citar quem são mas que uma já se pronunciou aí no chat tem como já falei a vigilante que é a rainha que é Maria que a identidade social e Ayla a identidade vigilante que é uma stalker vigilante misturada com o chá do avência aí ela fica se teleportando nas sombras e dando os indianos que ataques mas ainda começou a fazer isso só agora ela é uma nobre de Brevoix ela é a nobre inclusive do grupo que era aquela nobre que rebelde que não ia contra as ideias de nobreza aí ela resolveu se tornar a Batman da cidade dela batendo crime e aí como ela era muito a família achava ela muito estranha acabou mandando ah vai lá e se junte aí nessa nessa caravana da coragem aí pra colonizar o novo rei caravana da coragem mas claro na minha na minha campanha eu mudei algumas coisas como eu disse o plot de político tá muito mais aumentado toda hora tem uma uma intriga sobre entre isso e o 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 que é um sword lord ele sabe da que da manipulação então por exemplo o o no meu grupo é o sword lord fizeram vários ataques falsos dizendo que era o lord gama o stag lord no em brevoi pra justificar pro rei que eles precisavam fazer isso então por exemplo é tinha todo esse plot que houve houver ataques falsos é do stag lord por brevoi por isso que o o grupo foi mandado pra lá e ele sabe da verdade por exemplo é teve tem o tinha félix que era um catfalk barba que ele apareceu do nada no 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 em brevoi durante os ataques do stag lord e acabou se tornando um herói salvou umas crianças lá uns órfãos e aí é foi indicado pra se tornar um dos membros do grupo que ia colonizar o sul e ele morreu no combate no evento aleatório que apareceu a hidrasila lá e aí ele fez um pescador pedrudo que é que é um ranja especialista em matar fadas é como é o genasa da terra que eu só que falo diferente o o oreade oreade que a pedra é que nada seu grupo odeia fadas principalmente o clérigo loras que é o clérigo que eu achei porque ele só conseguiu passar no na teste pra fazer amizade com o pervaste na segunda aventura cacete ele ficou sofrendo pegadinhas e brincadeiras durante o primeiro livro inteiro você fez a pegadinha maior com ele rapaz eu já tava sem ideia de fazer a pegadinha com ele disse pra mim que você catapultou o símbolo sagrado dele não isso eu não fiz eu fiz cara no meio da noite mas ele encontrou tipo assim as botas dele com grama plantada cagaram no manto dele fizeram tudo o pervilache no meu jogo pintaram o cabelo dele o pervilache pegou todos os negócios de tinta da maga que ela usava pra escrever os livros de magia etc e tacou tudo na barba do anão eu já nem lembro mais porque foram tantos tantas tantas coisas aí o grupo meio que ficou com raiva mas depois a rainha fez amizade com o pervilache e virou meio que embaixador eles nos botaram não botaram eles em nenhuma posição mas eles são o ponto de contato com a comunidade faérica local tanto é que já teve uma trama política e que o pessoal ficava acusando os governantes do reino de terem mais amizade com as fadas do que com os humanos porque as fadas moravam no castelo teve o episódio lá não sei se vocês já passaram o episódio lá com os ganhadores não ainda não aí teve teve esse então é vários acontecimentos que o grupo meio que ganha estigma de sempre dar preferência às fadas do que aos camponeses porque o reino é neutro good sabe eles querem fazer o bem pra todo mundo nem falei do tráfico de venenos pra porque não é veneno é agrotóxico é agrotóxico é não porque o como falei o Loras o clérigo do grupo ele é variziano o irmão dele é Svarn aí ele apareceu pra visitar e daqui a pouco foi aparecendo outro variziano daqui a pouco o reino tá cheio de variziano aí meio que descobriram que eles estavam fazendo tráfico de violência para dar a Gemarca a região é cheia de coisa aí meio que a governante oficialmente reprovou e não oficialmente pediu a parte dela aí tem tem esses casos e o último personagem eu já falei Loras, que é o clérigo de Arashio falta mais alguém e Jafar, olha que nome promissor, Jafar que é o vizir do reino que é o sósara sósara é descendente de Rakshasa, por isso que tem toda uma temática indiana ele tem um familiar que é o depois que o bardo morreu, o familiar dele é aquele familiar aquele arquétipo de familiar que ele é que ele é um guia do grupo ele tem o familiar dele que passa os testes de Kinoleger do grupo ele é uma serpente ainda aí fica toda hora mestre aí eu faço a descrição do arquétipo Kinoleger se bilando e o familiar puxar sacanado porque toda vez que chega a round dele a iniciativa ele só fica contando as vontades mestre, você é mais poderoso mestre a primeira o primeiro a primeira aventura foi é você quer descrever o seu grupo primeiro? Stefan, descreve o seu só o personagem ou o grupo? o grupo inteiro tá, vamos começar então dos mais normais primeiro a gente tem um anão é, o cavalo vai vir junto com o rei então a gente tem um anão que ele é um servo do deus anão da justiça? que é Khorne, né? Kols Kols então ele é servo do deus da justiça então ele veio trazer justiça pra uma terra sem leis então é um bom motivo pra você vir pra cá e ele gosta de andar por aí com o rabanete dentro da barba dele e porque tem alguma razão específica? que é gostoso e porque a gente achou uma plantação de rabanete ele guarda na barba pra quando precisar e e é claro que como todo um bom anão ele é dono do nosso da nossa cervejaria, né? ele que cria as bebidas do grupo inclusive ele criou uma cerveja feita com rabanete então vocês podem perceber que a insistência com rabanete não é mera coincidência a gente tem uma ranger que acho que até agora eu não sei exatamente o que ela tá fazendo lá mas ela tá matando as pessoas e eu tô gostando muito disso ela tá sendo muito eficiente a Mariness tem que decidir ainda lembrar direito da história dela inclusive ela foi assistir o podcast sobre as raças porque quando ela fez a personagem dela ela ainda tava usando a ideia de elfo de Forgotten a gente ainda não conhecia direito as raças de engolarem as diferenças então tá mudando um pouquinho por causa disso aí a gente tem uma ela é maga mesmo? wizard? é arcanista arcanista tá então tem uma arcanista que não é nem daqui no caso de Golarium então ela veio de Fireoon então ela tem uma alta história aí que depois eu deixo o Max a Mariana contar mas basicamente ela veio pra cá e ela acha que Golarium é uma roça então ela tá o tempo todo reclamando de tudo que a gente encontra todas as pessoas que a gente encontra Golarium não tem magia as pessoas não tem inteligência Golarium é uma roça então e e ela do nada às vezes conversa com alguma coisa que a gente não sabe e a espada dela fala a coisa que ela é mais encanada é porque alguém criou uma varinha com é de cantrip ela ficou se perguntando por que alguém gastou dinheiro com isso e pra quem não se lembra cantrip em Pathfinder você pode jogar à vontade não tem limite como tem no 3,5 então tipo eu acho que ela perdeu uns parafusos só ponderando essa questão aí depois a gente entrou o Caio Fael você tem o Fael que é talvez um dos personagens mais sons também do grupo que ele na verdade ele é um ele é um no momento um ex fazendeiro que tinha as terras com a sua família aqui no meio das das Stonelands então ele que defendia a família aí dos problemas dos perigos dos bandidos até que ele ouviu falar que chegou o nosso grupo a botar a ordem no lugar então ele foi lá não se juntar heroicamente com a gente claro que não ele quer garantir que as terras deles continuem deles porque ele é poceiro então e a gente tem agora um clérigo também que veio de outro planeta então aqui é o personagem do Caio que venera uma entidade dragão então ele só fala dracônico ninguém consegue falar com ele porque ele não fala língua comum ah eu também falo triaxia mas eu acho que isso vocês não falam também então e ele veio de um planeta muito gelado então ele fica estreando o clima normal do nosso de Golario e toda vez ele venera está chamando pela sua entidade dracônica porque ele é um evangelista então ele vai espalhar a palavra do deus dragão em alto e bom som e como ele veio de um de um planetão onde os dragões dominam mesmo os dragões que são montaria ele o dragão é quem manda então ele acha que o rei do nosso grupo é o cavalo e ele está certo cara eu dei santuário no cavalo no meio do combate no ataque no rei eu acho que você esqueceu de falar do cavalo do rei não eu não esqueci eu deixei o melhor final obviamente no final nós temos o meu personagem o grande fantástico ser save então ele é um cavaleiro filho de uma das famílias nobres de brevoi você sabe pronunciar o nome da sua família? não é o mediv medivide essas merda é com ele e e ele não é um humano normal ele é meio humano meio fada porque os pais dele um dia enquanto estavam viajando pelas florestas lá onde a família medivide fica localizada eles foram parar no reino das fadas e quando eles voltaram a mãe a mãe do Cersei estava grávida dele então a família pode perguntar não eu ia falar que você deve ter gostado do Legacy Fish World agora né ah eu gostei pra caramba tem uma modificações para todas as raças básicas serem meio fadas a gente acabou criando a nossa na época tinha sido antes mas agora a gente pode dar uma estudada então tipo ele vive com a com a cabeça metade do mundo real a outra metade no mundo que ninguém sabe o que é porque é muito doido o que tem na cabeça dele e ele está aí ele é um rei completamente sem noção pensa em um cavaleiro estilo de Don't Shot só que com poderes e nobre sabe e mandando em todo lugar o nosso grupo inicialmente em vez de ter o Caio e o Fael tinha outros dois jogadores nossos aqui do Keepers e eles estavam com o Inquisitor de Asmodeus e uma eu não lembro qual que era eu não lembro qual que era era o Gnomo não sim mas qual que era a outra personagem eu não lembro o que que ela era era a Rafa com uma Cat Folk Rogue é uma Cat Folk Rogue nossa eu não lembrava disso eu lembrava só do Inquisitor Deus meu Deus então aí depois a gente acabou terminando o primeiro livro só com quatro personagens então e só agora no segundo que entrou o Caio Fael porém o Caio jogaram o primeiro livro com outro mestre chegamos a jogar eu acho que até o terceiro livro se eu não me engano com o Rox comecinho do quarto então quem que era o seu grupo no cara o problema do meu grupo lá é que assim o Rox ele é um cara que gosta muito de mudar de personagem como tá jogando então dificilmente ele começa com o personagem terminando com o mesmo personagem e ele tem a mania de incentivar os jogadores dele a mudar de personagem também então tirando eu e o Fael ou os outros jogadores que eram o Costello e o Ricardo que jogam com a gente os Rebels e Tormenta trocaram de personagem umas três vezes cada um eu não lembro como começou como terminou eu lembro que a gente teve assim entre os personagens dele tinha um grego um panteão grego assim um falange grego que veio lá daquela região lá da Nigolário que é meio que a Grécia sabe lá na lá em nem lembro a casa nem lembro o Continamento de Casa Maron é Híblidos isso mesmo isso mesmo daí de lá tivemos um cavaleiro que montava um leão e é o melhor personagem que o Ricardo já fez na vida dele né Ricardo vocês conhecem ele não conseguiu acertar um ataque cara ele sempre erra e esse leão ele tinha uma habilidade muito forte que ele gritava lá o nome do rei né por Ian que era o nome do rei dava mais quatro lindos pra todo mundo cara mas excelente pelo menos ele era ultim combate por causa do bônus dele teve um arqueiro um arqueiro ranger eu acho que eu acho que era o Costella teve um índia que botou fogo numa cidade teve uma parrada de gente o meu personagem o primeiro que eu comecei porque o meu personagem morreu eu acabei trocando era um clérigo de era um meio elfo bastardo eu peguei o treino de bastardo que tinha lá no livro do de campanha que legal né eu sei interessante pra história ter um bastardo e tal e tipo aparentemente não explora quase nada desse tipo de coisa no começo da aventura pelo menos não sei no final mas ele era um elfo bastardo clérigo de Erastil ele era deixado na porta da igreja pela mãe dele que era elfa pra ser criado lá pro de Erastil então ele era um meio elfo basicamente e tal e ele chegou bem assim basicão de Erastil fazendeiro coisas assim gostava de trabalhar e coisas assim e no meio do combate contra um dos inimigos o segundo livro eu acho ele morreu e ao invés de trazê-lo de volta ele resolveu trazer o pai dele pai adotivo dele que era o padre que criou ele lá no tempo de Erastil era um clérigo de Erastil idoso que acho que eram as igrejas que eu joguei assim que eu lembro era bem interessante aquele clérigo eu acho que você não falou do rei calma eu vou falar do rei o rei não era NPC a verdade é essa o Fael ele era um mago eu não lembro eu acho que era um mago meio guinési do ar eu não lembro o que é agora ele era um mago meio elemental do ar lá né Auron eu não lembro Sylph e ele tinha pegado um arquétipo lá de wizard um Sylph que pegava uns bônus legais lá e tal só que ele montou uma família toda assim bizarra cara acho que ele tinha um filho Azimar ele tinha uma esposa ele tinha uma esposa que era outro meio elemental não lembro qual que era ele tinha uma torrima inteira dele lá então tinha a esposa ele o filho dele mais velho que era um paladino e tinha mais dois filhos mais novos no final das contas o rei acabou sendo o filho mais velho dele o Ian só que como ele era muito jovem ainda a gente nem que comandava o reino por trás sabe mas era aquele aquele conselho que governava no lugar do rei porque o rei era muito jovem mas o rei era ele porque era a pessoa com mais carisma de todos assim todo mundo tinha carisma primeiro rei primeiro rei e aí como é que foi o primeiro livro pra você Herbert que tipo gente o primeiro livro é só exploração não tem nada de construção de reino nem nada é só exploração é só exploração mas eu a gente pode até falar um pouco sobre as modificações você modificou muito ou você jogou primariamente como é que tá o livro eu modifiquei pra caralho eu não consigo não modificar as coisas eu mais adicionei porque eu não tava querendo mudar que eu tava com a proposta de tentar seguir um pouco mais fiel ao livro até porque motivos de patifiar no seu site essas coisas todas mas como eu disse eu botei muito elemento de intriga porque tinha acabado de sair ultimamente intriga na época que a gente fez esses personagens ou ia sair eu já tinha o livro ou alguma coisa assim e aí eu queria botar uma coisa mais Game of Thrones até que quando eu vendi a campanha pro grupo eu disse que ia ter muito disso eles fizeram personagens demais pra isso só que primeira campanha não tem muita coisa mas você andando por aí aleatoriamente aí eu botei esses elementos da intriga política de Brevoi eu deixei mais claro porque na campanha inicial só um beijo um abraço e eu botei cenas começando a campanha em Brevoi os ataques do Lord Gambo que é como eu traduzi o Stag Lord todo o estigma pro isso coloquei os bandidos que tinham relacionamento com os personagens o sócio do grupo de Assay ele tinha sido bandido numa época da vida dele então ele conhecia alguns membros da gang do Stag Lord e tudo mais então eu fiz uma 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 digamos uma um envolvimento dos temas políticos da campanha muito maior e também fiz um todo um um esquema para deixar a trama principal da campanha digamos mais óbvia que é a indicação que muita gente faz nos fóruns que é a parte vocês acharam o Unicorn na primeira aventura? Eles acharam mas eu não estou fazendo a indicação dos fóruns não ah então beleza e aí é vou deixar então essa parte mas não vou falar dessa parte não então eu eu criei só por exemplo na tem muitos hexágonos em branco na minha campanha geralmente eu botava alguma coisa na maioria dos hexágonos os monstros que tinham em cada aventura que não eram usados na aventura e se é eu criei um encontro especial por exemplo aquele sabe aquele morto-vivo do primeiro livro que é o do barco não 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 é os monstros novos de Kingmaker tem um morto-vivo criança peraí eu estou abrindo aqui o Dreka Vak ele não aparece na aventura ele só aparece no final com um monstro novo que é uma criança que morreu por uma praga aí eu coloquei uma casa onde foi uma cena bem de terror que fugiu até um pouco do clima da aventura que é uma casa com as crianças mortas aí eles descobriram que na verdade as crianças eram mortos-vivos e aí a casa estava cercada por uma linha de sal e tudo mais da hora coloquei no geral todos esses monstros que são criados na aventura eu coloco um encontro mesmo que eles não apareçam porque tem muitos que aparecem como encontro aleatório aí eu boto uma explicação um pouco melhor uma trama na segunda aventura eu botei aqueles peraí deixa eu abrir aqui você sabe isso mas quem jogou Reine of Winter e quem leu o livro dos River Kinglands que é a parte de Obária que Obária foi um reino que foi destruído por causa das circunstâncias misteriosas aí tem toda a parte do culto aquela deusa das bruxas e das doenças aí tem um morto-vivo que é acho que estigara o nome desse aí eu coloquei que agora o grupo também não se interessou muito em investigar porque eles estavam sendo atacados o tempo todo só foi aparecendo que eles estavam tendo encontro aleatório com o mesmo monstro várias vezes aí tem um plot que inclusive estava bem aberto até agora não descobriram tudo sobre isso mas eu fiquei dando todo esse acompanhamento um pouco melhor para eu também nunca gosto de ficar óbvio qual é o plot principal da campanha aí eu sempre coloco várias coisas que podem ser o plot principal da campanha e aí eles vão indo à medida que investigando as coisas sem saber exatamente o que está acontecendo então apresentar agora que está no quarto livro que começa mais a parte mais política mesmo da campanha aí várias coisas que estão acontecendo já estão acontecendo desde o começo então eu só fiz unificar melhor os livros então porque Kingmaker é a primeira aventura da paz do que eu comecei a mestrar então eu não sabia nem por onde que eu começava o livro e eu xinguei bastante ele é mal organizado pra cara a gente ainda tem que fazer um podcast sobre como mestrar um adventure path é quando um adventure path não é edição de aniversário eles organizam tudo bonitinho agora quando é seis livros aí é uma confusão não é exatamente aí deixa eu ver bem no nosso grupo a exploração acho que foi bem de boa eu adicionei algumas coisas mais com uma história pessoal mesmo de alguns dos jogadores então e porque tipo dois dos nossos jogadores tinham acabado de começar a jogar Pathfinder com a gente que era Marinês Danilo então eu não tava pegando muito pesado porque eles estavam fazendo aquela transição do 3,5 pro Pathfinder e quem já fez essa transição sabe que é uma transição dolorida cheia de vícios antigos então você tem que ficar perguntando toda hora isso dá ataque de oportunidade ah mas isso aqui não tinha bônus pra não sei o que você tem que falar não gente é Pathfinder como assim o meu guerreiro ganha outras habilidades eu achei que eu só ganhava feat esse tipo de coisa o anão quando ele descobriu que tinha outros arquétipos achou fantástico tem alguém aí sim estão muito quietos é que o seu remédio com a pesquisa foi afinal funcionou e as vozes pararam finalmente eu acho que eu já tenho aquela partezinha lá que eu uso no começo dos episódios colocar uma graça que vocês fazem deixa eu ver o meu grupo teve uma luta difícil contra o Stag Lord no começo e depois virou palhaçada cara porque o monge do grupo o anão ele pegou o arquétipo do monge de o mestre das manobras então cara ele chegava perto do Stag Lord desarme chegava perto desarme agora que eu dei desarme eu vou dar trip agora que eu dei trip eu vou dar não sei o que então agora eu vou dar reposition cara tipo eu não tinha como lutar contra eles depois disso aí eu fui pra cima do cavalo o cavalo defendeu a rager e a maga e a maga rapaz a luta contra o Lord Gambo na minha campanha foi a luta mais épica que eu já tive na campanha foi quase de anime assim com duelos paralelos ocorrendo em vários pontos diferentes eles também escolheram o pior ângulo possível pra entrar no forte né eles foram pelo lado pode contar spoiler que você já passava pode eles entraram pelo lado que tem os mortos vivos né achando que estavam abafando cara eu eles nem descobriram que tinha morto vivo nos meus eu lá empurrando vai lá vai lá a gente a gente foi pelo caminho o caminho mais eles foram pela porta da frente usando desguise a porta da frente o lado menos protegido daquele negócio tá vendo o rei é louco mas ele esperto ninguém espera que eles vão entrar pela parte da frente aí eles escalaram o muro fugindo dos mortos vivos e aí só os caras foram vistos meio que eles não podiam voltar né porque os mortos vivos estavam walking dead assim do lado de fora do muro aí eles caem pra dentro aí começou um duelo foi aparecendo os tenentes dos Stag Lord um de cada vez aí começou várias lutas e aí eles convenceram lá o ex-paladino a meio que trocar de lado no meio do combate foi foi o ex-paladino ele demorou pra entrar no combate tipo o Stag Lord entrou no combate bem antes dele o é o o rei ele travou o 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 os amantes dormem no telhado do Forte, aí eles foram justamente o primeiro que eles encontraram. O nosso foi... Uma luta em muitos prontos. O meu foi uma pressão danada, porque o Stag Lord entrou por último, né? Aí, quando eles ouviram o Albi, aí o Paladino, não, vamos todos morrer, o Stag Lord vai matar todo mundo, inclusive a nós. Aí, veio o Albi, veio o Stag Lord, veio aquele, o pai do Stag Lord, aí foi... Todo mundo que estava em pé começou a lutar com o Stag Lord, porque o Stag Lord estava louco já, aí ia matar todo mundo mesmo. Aí, os NPCs se uniram, tanto é que os três tenentes lá do Stag Lord meio que ficaram aliados do reino, então. Aí, foi massa esse combate, muito massa. Não, o nosso... Eu tinha esquecido que tinha o pai do Stag Lord. Então, eles só acharam ele depois de já terem dado cabo de quase tudo. Aí, o pai do Stag Lord foi mais no roleplay. Teve... Tem as duas pequenas dungeons, né? O dos bichinhos fada feio pra caralho, e o dos... Smites. É. E o dos kobolds, cara. Tipo, tem todo um plot pra você ajudar os kobolds, etc. Eu lá, com tudo preparado, de repente, chega o rei, um kobold! Carga! E pronto, fodeu com tudo. Ah, não. Eles foram o primeiro dos maitos, né? Aí, eles acharam lá o mic-mec. Tanto é que o mic-mec é... quase... Entrou no grupo, praticamente, nessa parte, né? Que ele ficou acompanhando o grupo até a dungeon dos kobolds. Aí, ganhou nível, o mic-mec. Eles só não ocupam a posição no reino, mas é... Tanto é que o mic-mec já tá a sétimo nível na minha... na minha campanha lá. Esses... Os kobolds meio que são... os mineiros secretos do reino, né? Porque o grupo meio que não conta pro povo que eles estão lá. Justamente pra ninguém descobrir que existe essa mina. Lá no meio do jogo a gente ficou aliado também dos kobolds do mic-mec, mas eles viraram cidadões do reino, praticamente, sabe? Temos uma cidade lá onde era... acertarmos os kobolds e tudo mais. Ah, não. Lá os kobolds são mantidos em segredo. Então, mas... Sabe aquele cara que tá controlando os kobolds? Que estava controlando os kobolds? Sim. Ele tem uma história muito legal, muito legal. E... Só que ele fugiu. Então, eu tô planejando a volta dele, eventualmente. Ah... O meu grupo é muito eficiente de matar todo mundo que foge, né? Então, é... Eles só deixaram algumas pontas soltas, mas... Eles podem estar hoje. Cara, o meu grupo, eles têm atributos absurdamente altos. Acho que eu tô jogando com... Acho que eu deixei eles rolarem atributo. Então, tipo, se você transformar os atributos deles em ponto, acho que dá 35 pontos. E ainda assim, eles não conseguem rolar um... Fazer um roll de perception decente, cara. Pra perceber que tem um kobold fugindo. Ah, não. O meu grupo é ótimo no perception, ótimo em todas as enrolagens do reino, agora conhecimento é só familiar mesmo que passa. Tanto é que a gente fica... A piada repetitiva é que Loras, o clérigo do grupo, ele faltou todas as aulas de religião, porque aparece um símbolo sagrado e qualquer deus que não seja Arashia ele não reconhece, não sabe nada de nada. O paladino do Fael em Wrath of the Righteous é um paladino de Omedai, mas ele não sabe nem rezar a missa. Agora acho que ele sabe, mas... Agora ele sabe, mas no começo ele não sabia nem o Avi ou o Medai. É triste começar sem skill, cara. Vocês usam as regras de background skill, Herbert? Ah, é. A gente tá usando do último mês de campanha de background skill e tá usando lore e artistry, mas acho que ninguém tem nenhum lore nem artistry. Só em teoria. Não são skills muito relevantes a maioria das vezes, né? Mas o background skill é legal, ajuda bastante. É, a gente tá... Desde que a gente achou a gente tá usando elas em todas as campanhas. Tipo, basicamente é o seguinte, coisas que o Caio adiciona eu acabo adicionando nas minhas também. Então, tipo, as regras da casa que a gente acaba adicionando ou regras opcionais que aparecem no... que a Paz o lança, tipo, que é capaz de se encontrar nas duas campanhas nossas. Então, uma coisa que a gente fez foi parar de usar XP, cara. É, devia ter feito... Embora eu goste do XP, meu grupo mesmo já tá no nível de ir pra última aventura e ainda tá no quarto livro, no começo, né? Justamente pra evitar esse tipo de coisa. Então, aí o... Deixa eu ver aqui mais. A gente não tá rolando nem uma... Por causa de Kingmaker, a gente também parou de rolar dados de vida, cara. Eu boto opcional. Se o jogador quiser... Eu, por exemplo, quando tô jogando, eu sempre rolo. Agora, os jogadores eu deixo a opção e a maioria eu prefiro não rolar mesmo. Eu usava uma regra alternativa de você rolar dois dados e pegar o maior. Mas se tiver uma chance melhor aí de não rolar tão mal. Mas agora a gente tá usando uma média um pouco mais alta que o normal lá e tamo usando esse valor aí e tá ficando. porque a gente morre de qualquer jeito e tipo, o nosso de rolo... Quando a gente tava rolando, cara, a gente tinha... Direto, o mago acabava tendo mais vida do que o... do que o cavaleiro, por exemplo. Sim. Porque um D8, beleza, eu tiro um 6, eu tiro um 7 de vez em quando. Com o bendito do D10, do cavaleiro, o meu maior dado acho que foi 4. Eu acho que aconteceu uma coisa assim no Raph, não era? Eu tinha lá bem mais vida que não lembro quem. Eu acho que você tava mais vida que a Mariana. Que era a clériga. Quando eu mestrei a campanha sem esperança, que era Zero Morre e a campanha sem esperança era rolado, o grupo todo tirou um no primeiro D8 de vida, menos o mago. Tira a campanha sem esperança. Então, a campanha sem esperança mesmo, porque se você tomar um monte de dano, morreu. Então, a gente foi... E, tipo, essas mudanças, cara, eu... Eu não sinto que ela impactou muito a mecânica de jogo, mas ajudou a gente a jogar melhor. Eu acho que tirar o XP, principalmente, ajuda bastante, porque você não fica aquela... Nossa, eu tenho que matar o monstro pra ganhar XP. Nossa, eu tenho que... Encontrar o aleatório. Vamos, 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 o aleatório. Tipo, dá uma... Muda um pouco a maneira da pessoa encarar esse tipo de coisa, sabe? O que eu gosto do XP é porque os jogadores têm aquela sensação de estar enganando alguma coisa comparecendo na sessão. Talvez por vocês que o jogador nunca vai faltar, mas aqui, por exemplo, aqui a gente tem que se deslocar até a casa da pessoa. Então, eu noto que quando uma campanha que eu tirei o XP, tinha dias que eu jogava ah, não vou hoje não. Eu vou passar de nível mesmo junto com os outros, então, é... fica sem essa... Ah, por que eu vou numa sessão de hoje? Eu não tô perdendo nada. É, imagino que numa sessão presencial isso faça bastante diferença. mas o nosso como é... se não aparecer não tem jogo pros outros, aí então o pessoal aparece mais mesmo. É, eu já era chato, eu já era bastante chato com esse jogador faltar, que eu acho que perde continuidade, perde um monte de coisa. Então, antes mesmo de começar a fazer stream, quando eu mestrava Skull Shackles, quando eu mestrava muitos jogos, assim, eu realmente cancelo o jogo, só que o cara não avisa que vai faltar e tá tudo reunido já, sabe? Todo mundo já dentro da sala vamos jogar, aí o cara não aparece, aí a gente dá um jeito de jogar. Mas eu quero avisar, assim, eu cancelo na hora e não jogo não. E agora com o stream, cara, eu acho que é muito raro eu jogar se alguém faltar, muito raro. Aconteceu já, algumas vezes, mas é o último caso, sabe? É, e tipo, acaba sendo em emergência mesmo. Acabou a luz em São Paulo, a gente perde um jogador, ou de repente, alguém passou mal, não sei quem tá no hospital. Normalmente, se a gente joga sem jogador, se o jogador sai no meio do jogo, tipo, de repente, ah, sumiu a internet. Aí, já tá jogando, continua. É, já começou complicado parar. Acho que, das campanhas que a gente jogou sem jogador, no máximo, no máximo, foi o Jade, faltando convidados. Porque, acho que faltando jogador, a gente não, não tem jogado nada mesmo. Ah, no Jade mesmo, acho que teve uma vez ou outra, que a Mariana também faltou, por causa de estar passando mal. Então, mas fora isso, a gente tenta se manter sempre e todo mundo presente mesmo, porque senão, não tem jogo para os outros. Já tive uma campanha minha, Rende of the Inter, que morreu, porque um jogador saiu do grupo, aí a história ficou, sentiram falta daquele personagem, aí o pessoal, é, meio que ficou sem graça de jogar, e aí a campanha miou por causa disso. E Kingmaker, por exemplo, o Bardo, ele morreu, uma galera, era perfeitamente ressuscitável, né? E aí o jogador escolheu fazer outro personagem, e meio que a história também ficou, poxa, aquele cara que a gente gostava tanto morreu, e apareceu esse estranho aqui, que do nada, por que ele vai andar com a gente? Então, Estão ouvindo os jogadores do Herbert? Vocês estão ouvindo isso? Olha as lágrimas do DM de vocês. Fala que a música é triste do Naruto agora, né? Peraí. Não, não foi por causa disso, não. Eu, foi uma decisão que todo mundo compartilhou, mas ficou meio um soluço, assim. Sabe aquela coisa quando você tira um pouco da imersão, e da imersão do jogo, tipo assim, até então, a história estava um pouco imersiva, e isso foi aquele soluço, assim, o grupo andava cinco pessoas, e tinha um lugar, aí, não saiu bem no meio do grupo, fica andando com aquele espaço, e entra outra pessoa, e fica naquele espaço. Do lado do game, você parece confiável, junto a nós. A gente joga com plot twist deck, aí, é que o negócio que em plot twist deck, você pode gastar uma carta para evitar uma morte, também, e ele também não quis usar, e eu achei que o grupo estava muito canguinha com as cartas do plot twist, que eu queria, quando eu comecei o jogo, pensei que ia ser uma coisa narrativa compartilhada, igual a, sei lá, aquela campanha de Monster Heart lá do pessoal do escudo do mestre, mas aí o pessoal nunca, quase nunca usava cartas, a não ser para fazer uma sacanagem, fazer alguém se apaixonar por outro, ou alguma coisa assim. E aí, agora eu mudei, eu estou usando uma regra alternativa do plot twist que eu inventei na minha cabeça, que no começo de cada sessão, o pessoal saca o número de cartas igual ao livro da The Venture Path, então ele está no quarto livro, se ela não saca quatro cartas, usou na campanha, usou, se não usou, no próximo jogo eu tenho mais quatro cartas, para ver se o pessoal usa mais, aí está melhorando bastante isso. Interessante. Agora, se alguém morrer, aí o mestre ganha uma carta para ele usar quando ele, de sacanagem. Você vai usar no seu jogo o deck de erro crítico, Max? Você está usando já, eu não lembro. Não, eu não estou usando, cara, talvez eu use, eu realmente não sei, eu não sei se eu estou pronto para isso. Erro crítico, acerto crítico, minha campanha, aquela momento que os jogadores acordam do, 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 do extors, e aí todo mundo crítico, 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 crítico. Tem um jogador mesmo que fica torcendo para o decapitate, estou na sessão. o de acerto eu não acho tão legal porque rola muito crítico. Agora o erro já é uma coisa mais rara, é mais interessante. Porque acerto, pega um choice bunker, dá crítico, todo ataque dá um crítico, sabe? Ah, não estou criando carta para isso. Agora o erro é legal. Eu gosto do crítico porque não tem record de separar membro para criar aquela cicatriz permanente, eu gosto. você podia colocar o crítico só para os só para os monstros. Pode ser interessante, pode ser interessante. Eu boto o crítico só para os NPCs com o nome dos monstros, por exemplo. Se você tomar um crítico de um soldado normal, parece que tiver um nome. Presencialmente, o Caio tentou usar o deck de crítico uma vez, só que os primeiros efeitos que a gente tirou foram tão fracos que tinha, valeria mais a pena a gente dar mais dano, entendeu? Mas isso é verdade, geralmente sempre é, com raras exceções, sempre é, sabe? Isso é normal. Ah, não, já teve críticos que salvaram o grupo, tipo assim, o boss ficou tonto, estúnele por uma rodada. Claro, aqueles críticos que não dão em nada, tipo, você está lutando com uma cobra gigante e cortou a mão dela. fantástico. Mas, é, várias que o monstro perdeu a arma, alguém, é, andou, é, dois espaços para direcção, numa direção contrária e foi providencial para o combate. Ah, teve uma cena massa do, do King May, que eu não vou falar qual a situação, mas o Jafar, ele precisou, pegou um colar de contas de Faribor, né? E aí, ele precisou a todas. Ele estava numa caverna apertadíssima, aí, é, tipo assim, ele estava no último quadrado que não pegava, se tivesse pego na ele, ele tinha morrido. Aí, ele jogou todo o colar, explodiu todos os inimigos, e aí, saí ele do meio do fogo, assim, tirando onda, morrendo de medo, porque a gente quase tinha morrido. Excelente. Então, gente, vamos parar por aqui? Beleza, que estou com fome, preciso tomar café. Deve parecer acordar agora. Beleza, então, Caio, você tem algum aviso para o pessoal que ainda está acompanhando a gente? Bem, amanhã tem o Boku no Hiro, começando a partir das três horas, à tarde, acho que é só isso. A gente ainda não tem nenhum jogo marcado para a semana que vem, não, né? Ainda não tem nada. Beleza, então. Bem, povo, obrigado por nos assistirem, todo mundo que teve a paciência para assistir a gente hoje. Então, o... Eventualmente, a gente solta no YouTube a versão editada para o pessoal poder assistir com todas as babaquices que o Caio adiciona. Sério, tipo, se vocês assistiram o nosso ao vivo e assistirem a versão editada, cara, não parece que é o mesmo podcast. Sério mesmo. Então, e... Caio, você pode agradecer o pessoal um a um aí? Beleza, não tem muita gente online aqui ainda, mas vamos lá. Agradecer ao... Agradecer ao Antraxi, agradecer ao Spopoqui, agradecer ao Walter, a... Hifter, agradecer também, principalmente, a Evelyn Castro que possibilitou a gente ter o podcast de hoje para ligar para o Hebert, se não teria tido o podcast de hoje. E eu queria agradecer a todo mundo que apareceu aqui também, que precisou de a gente em algum momento, o Noct Skrull que se aguente agora. E é isso, valeu aí. O ou a Ibrahi Brasil, que eu não sei quem é. Evelyn Castro, também conhecida como o Loras, o Clegg, ela achou machista aqui. Beleza, então. A Elônia estava aí mais cedo também. que ela vai jogar... Ela vai jogar amanhã lá de São Paulo. O Edrung estava aí para dividir com a gente as nossas histórias de Kingmaker. Então, e todas as histórias que ele criou dos personagens dele. Então, e... O podcast para por aqui, mas a gente continua aqui ainda, o streaming. Fael, você pode entrar online agora? Então, porque eu vou mostrar para o pessoal como é que a gente... Eu vou subir o nível do meu personagem de Hell's Vengeance e mostrar para vocês como é que é a ficha de... A ficha do Pathfinder no Roll20. Eu só vou te falar, Max, para você parar a gravação e começar de novo para separar em dois arquivos. Antes de parar, deixa eu só despedir um pouquinho que eu vou sair de férias, então, mês que... Agora, 7 de agosto, estou viajando para o México. Não sei se de lá vou conseguir participar, mas se eu não conseguir, até setembro que eu volto. Beleza, então. Uma coisa que você conseguia, a gente faz com um webcam, você coloca um sombreiro mexicano e a gente faz com um webcam. E umas maracas e uma garrafa de José Coelho. Beleza? Beleza. Fazer um estudo prévio do continente de... Do novo continente de Golarion aí. Beleza. E a nova icônica, a Shifter, é mexicana, então, maravilhoso. Fantástico. Aposto que se ela tivesse alguma coisa como inimigo favorito, seriam barreiras. Beleza, então. Vou parar um cingudinho aqui e a gente volta em uns 5 minutos. Pode ser? Beleza. Falou aí, pessoal. Eu vou tomar café e deixar o microfone aqui e quando eu terminar eu volto que eu como rápido. Beleza. Falou. Falou. E aí, pessoal. E aí, pessoal.